Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Graças a Deus estamos em 2021! Lá, 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 lá! Uh! Ione! Feliz 2021, negada! Luiz! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Aonde, a Stanislu? Ano Novo! Feliz Ano Novo! Uuuu! Graças a Deus Estamos em 2021 Não está com muita alegria Nem muita euforia não Mas estamos todos com saúde Graças a Deus Feliz 2021